Olá, o meu nome é Sofia Loureiro, tenho 26 anos e sou da freguesia de Vila Boa de Quires e Morelos e gostava de vos apresentar muito brevemente a minha proposta ao Orçamento Participativo Jovem denominada de Pavilhão da Juventude. Depois de uma pandemia provocada pela Covid-19, todos precisamos que nos lembrem do quão bom é estarmos juntos, do quão bom é discutirmos novas ideias, novas temáticas e preocupações que assolam verdadeiramente a nossa geração. A geração que vive em crise praticamente desde que nasceu. E este Pavilhão da Juventude é isso mesmo, é um conjunto de caixas sobrepostas colocadas no meio da natureza, em estrutura metálica, com uma malha metálica que a rodeia e que a reveste, onde podemos, por exemplo, fazer exposições ao ar livre, onde podemos discutir essas mesmas ideias e que pode funcionar como um mirador para a cidade de Marques de Canaveses, num local estratégico do município. Portanto, se queres comigo debater essas ideias que assolam a nossa geração, vota no Pavilhão da Juventude entre dia 1 e 31 de outubro de 2022. Tchau, tchau.